E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte rapaziada Hoje eu vou fazer um esconde-esconde invertido, mano, valendo mil reais Como que vai funcionar esse esconde-esconde, Léo? Em vez de eu contar, procurar os meus amigos e o último a ser achado ganhar mil reais Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar rapaziada todo lá no quartinho Eu vou me esconder e quem me achar, mano, olha o tanto de gente que tá aqui Quem me achar vai ganhar mil reais Muita gente tá aqui agora e, velho, eu vou me esconder Enquanto eu me escondo, vocês, mano, de verdade mesmo, vocês não podem olhar Vocês têm que ficar lá na seleção fechadinho que eu vou me esconder muito bem Pra vocês não procurarem o lugar errado, não tá valendo nos quartos e dentro dos carros O resto da casa inteira vale Não vou ficar no lago, que tá frio E nem no barro Porque eu tô com o pijama da vambô Então vai esquecer aqui dentro Então vai esquecer aqui dentro Aqui dentro ou lá fora, na casa inteira Dentro dos carros não vale? Eu vou ficar logo perto dali, sabe? É isso, gente, vai lá todo mundo pra sala da edição Que eu vou me esconder Segura a porta Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, mano Eu vou contar pra vocês como funciona a plataforma da Blaze Até os moleque, mano E se esconder, velho Eu tô com um esconderijo muito massa na minha cabeça Tomara que os moleque demoram pra me achar Segura esse airtag pra mim Não, não, não vou segurar a airtag, não Vai, rapaziada Vai, rapaziada Oi, de verdade, mano Ó, grava no celular de vocês Porque se vocês me acharem, eu quero ver a reação de vocês Demorou? Vai no celular, na GoPro e pega aí Chama, rapaziadinha Hoje, mano, eu estou aqui no site da Blaze E vou ensinar a vocês como que joga Como coloca o seu dinheiro Como deposita E, mano, vem comigo, meu parceiro Lembrando que o site da Blaze é só pra maior 18 anos Fechou, rapaziada? E lembre-se, mano, jogue com responsabilidade, demorou? Tô aqui, ó Tô na plataforma da Blaze Ai, ai Vamos ver aqui Rapaziada, pra você começar a jogar aqui na Blaze Lembrando, mano, não serve de entretenimento Pra você jogar e se divertir, demorou? Não vai colocar aquele todo o dinheiro que você recebe do seu salário Pensando que você vai ficar rico, milionário Que não é bem assim que funciona Joga, tipo, pra você tirar um divertimento, tá ligado? Então vem aqui, ó Em Depositar O modo mais recomendado é o modo Pix Demorou, rapaziada? Já cai na hora o seu dinheiro Você já começa a jogar Mas também tem PicPay Visa Master Cash Transferências bancadas E lembrando, mano Para os novos jogadores Vai ganhar até mil reais De bônus E também 40 rodadas grátis Demorou, rapaziada? Então vem com nós Mano, já coloca o seu dinheiro aqui Que você já vai ganhar bônus E rodadas grátis e tudo mais Uhul Vamos jogar aqui agora O Tower, mano É o novo jogo da Blaze Que a molecada tá se amarrando E deixa eu falar uma coisa pra vocês Mano, tá pagando demais É o novo jogo da Blaze Então, mano, os caras pagam Pra rapaziada jogar ainda mais Tá ligado? Mano, entrei aqui no Tower Vou colocar aqui fácil A dificuldade 150 Eu vou jogar com essa banca mesmo De 150 reais E, mano, vamos começar o jogo Lembrando que o Tower Você não pode pegar caveira Se você pegar caveira, mano Simplesmente você perde Demorou? E o objetivo É pegar os diamantes Você tem que encontrar os diamantes Enquanto mais diamantes você encontrar Mais seu dinheiro vai multiplicar E mais você vai ganhar Demorou? Você pode retirar na hora que você quiser Só que o meu desafio É chegar lá até o topo, mano Vamos ver se eu vou conseguir Bora Bora então, rapaziada Vamos subindo Mano, um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí, mano Vamos ver se vai Oito Mais uma Ah, brincado Ganhei Ganhei R$1.864,00, mano Chama meu parceiro Vou retirar aqui meu dinheiro Toma-te E o mais legal de tudo Que quando você retira seu dinheiro Dá pra ver onde que tava Todas as caveirinhas Pra você, tipo, analisar Se você tivesse clicado ali Você perderia o seu dinheiro Mas não, mano Eu não cliquei nas caveirinhas Foi pegando um diamante Cheguei até o topo E ganhei, mano R$1.800,00 Agora eu tô com R$4.637,00 Na minha banca E vem conosco A Blaze, meu parceiro Chama Então bora lá, rapaziadinha Vamos jogar o modo Crash agora Vou colocar quentinho No Crash E vamos ver se esse gráfico Vai subir, mano Como que funciona o Crash? O gráfico vai subindo E vai multiplicando o dinheiro Se o gráfico parar de subir O jogo cracha E eu perco o meu dinheiro Que tá na quantia, tá? Então basicamente Eu tenho que retirar meu dinheiro Antes do jogo crachar Pra mim sempre ganhar Então vamos lá Comecei o jogo Quentinho Vai subindo Subindo Vai, não pode parar Não pode parar Tem que subir, mano Tem que subir Deixa subir Deixa subir Tá multiplicando o dinheiro Chama meu parceiro Chama meu parceiro Tirei Tirei no 2.0 2.38 Ganhei R$1.190,00 Meu parceiro Vem com mais Calpãozinho, parceiro Nossa, mano Muito top isso aqui, ó Fez a tudo E tá subindo mais, mano Tá subindo mais Mano, chegou vezes 5, velho Nossa, se eu tivesse esperado Eu ia ganhar mais grana Mas esse crach também eu perdo Bagulho louco Eu vou jogar aqui agora o dice, rapaziada O dice é muito massa Tá com 150 aqui na minha banca Eu vou colocar Vou colocar aqui, ó Quinhentinho Eu falei dice, mas é minis O minis é um campo minado Que você tem que achar os diamantes Senão pode pegar a bomba Tá bom, rapaziada? Mano, se eu pegar a bomba Eu perco os quinhentos Aqui tá na quantia E quanto mais mina Tem aqui no campo minado aqui Mais vai multiplicar meu dinheiro Só que quanto mais mina Também é mais arriscado Eu gosto de jogar sempre com 4, 5 bombas Que eu consigo multiplicar bastante meu dinheiro E pra mim ganhar é melhor Eu gosto de jogar assim Então bora lá começar Comecei meu parceiro Chama Um diamante Dois diamantes Quanto mais eu pego Mais multiplica Três Quatro Só mais um, vai Ai, peguei a bomba Hum, perdi Nossa, se eu pegar só mais um Eu dobrar meu dinheiro Mas beleza Então bora lá, rapaziadinha Vamos recuperar essa grana Mano, vamos começar aqui, ó Pelo cantinho Vamos pegar esse outro cantinho Esse aqui Já foi três, hein Quatro Mano, só mais uma Cinco Ai meu Deus Estou com 2.400 na minha banca pra retirar Ai, ai, ai Eu vou só mais uma, hein Porque daí eu vou muito ganhar Toma-te Três mil reais Vou sacar Retirei, mano Eu fiz três mil reais Aquela hora eu tinha perdido o quê? Então eu ganhei Dois e quinhentos De boinha Mano, eu vou mais o minha Só mais o minha Porque eu gosto muito desse jogo Mano, o Minus é muito massa Um Dois Três Mano Quatro Só mais uma Que daí eu paro Cinco Dois e quatrocentos Chama, rapaziada O Minus é muito massa, véi Você tá doido? Eu gosto muito desse jogo Agora só pra finalizar aqui Eu vou jogar o modo Double com vocês, véi O Double Mano, é muita da sorte Tem um gráfico aqui embaixo Você consegue até analisar alguma coisa Ó, tá vendo que caiu preto, 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 preto Vermelho, 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 vermelho Mano, isso significa que você vai ter que escolher alguma das cores E tentar a sorte, tá ligado? Eu vou aqui Na minha intuição Ó, caiu preto Na minha intuição eu vou no preto também Minha intuição tá falando pra mim no preto Quentinho Comecei o jogo Tem a cor aqui, ó Vermelha A cor preta que é vezes dois E a cor branca Ela é vezes quatorze Como eu escolhi a cor preta Se cair na cor preta agora eu vou ganhar mil reais Porque eu coloquei quinhentinho, entendeu? É, sempre multiplicado por dois Se cair no vermelho eu perco Se cair no branco eu perco Vai preto, vai preto, 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 preto Chama, ganhei, mano Caiu preto Nossa, mano, minha intuição tá boa hoje, hein Nossa, eu tô muito bom hoje no jogo, véi Mano, é isso Esse aqui é o site da Blaze, rapaziada Mano, terminei com oito mil e oitocentos reais É muita grana Eu vou sacar e fazer o que eu quiser com esse dinheiro Lembrando, mano Usa o meu código Leo2022 Pra as contas novas aí Mano, ganhar o bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis Demorou? E lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia Sete dias a semana Pra te ajudar no que for necessário Pra tanto retirar seu dinheiro Mano, pra qualquer coisa Demorou? Vem conosco com a Blaze E chama meu parceiro Bom, rapaziada Agora que vocês viram o site da Blaze Como funciona Vamos se esconder E, mano Eu já sei o lugar exato que eu vou me esconder Eu posso me esconder na casa inteira Tá ligado? Mano, na casa toda Eu posso me esconder aqui debaixo Ali debaixo, tá ligado? Mano, em qualquer lugar Só que eu tenho esconderijo secreto, meu parceiro Coronado vai me ajudar nessa missão Que eu tenho que subir É mitagem ali É mitagem, né? Eu acho que ninguém vai saber Ninguém vai saber, vai demorar? Porque no dia que você descobrir o esconderijo Até você pensar Mano, já sei onde que eu vou me esconder Não posso me esconder Mano, esse esconde-esconde aqui vai ser mitagem, rapaziada Eu só não quero que ninguém olhe Porque senão vai perder a graça, tá ligado? Eu vou cuidar dele lá Você cuida? Vou me esconder Vou ir por lá de baixo Vem Por aqui, ó Bora É agora Mano, esse lugar é mitagem Mano, tipo assim Ninguém te achar Como que é? Eu vou dando dica Porque ninguém vai achar mesmo Rapaziada É no avião, mano É bem aqui Se liga onde que eu vou ficar escondido Aqui em cima Entrei dentro? Aqui dentro É muito claustrofóbico Eu vou entrar ali no outro No outro? É Por quê? Porque o outro tem a lona Que dá pra cobrir ainda Ah, verdade Mano, olha o jeito que é esse lugar, rapaziada Mano, ele é totalmente fechado aqui na frente E a lona, o Coronado vai fazer isso aqui, ó Coronado, vamos puxar a lona já depois? Bora Bora Mano, não sei se como que eu vou... Acho que eu vou de frente De certo O que é isso? Vai, você vai ter que me dar um pezinho Vai, Coronado Meu Deus, peraí então Mano, a gente vai dar certo? Lógico que vai Vai Isso Vai, vai Isso Pô, meu Deus, meu Deus Tentado Ai, peraí, Coronado, peraí Tentado É sério, mano Mano, que claustrofóbico Mano, que lugar é esse? Mano, você sabe que nunca mais é o que você vai sair daí, né? Mano, que isso Que isso Mano, fecha aí eu agora Boa sorte Tchau Mais, 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 mais Não mais Porque vai bater um... Isso Ô, Coronado Pronto? Deixa o celular aqui Eu deixei, depois vem o teu gravar Mano, tá muito escuro Tá muito escuro? É Mano, é isso Boa sorte Seguinte Vou lá chamar a galera Se tiver muito difícil eu posso dar dica ou não? Pode Tá Vai dando umas dicas Mas não falando que é um avião Tá Fechou, fica aí Tô indo lá, hein? Mano, deixa eu só ver como ele tá indo Ô, filhado, que susto Tá só aí? Tô Tô com medo Tô com muito calor Tá, então vou lá Fecha aí Fica aí Bora Bom, rapaziada Vou ficar deitado aqui Mano, não sei se vocês estão me vendo muito bem Que aqui tá muito escuro Vou pegar só esse cantinho de luz aqui, ó É muito apertado aqui dentro Muito mesmo, mano Olha isso aqui Mano, eu tô dentro de uma turbina De um avião E quem me achar Vai ganhar Mil reais, rapaziada Eu tô ficando sem ar aqui dentro, mano É muito apertado É muito pequeno O que que é isso? Será que dá pra mim? Não, não Tô ficando esperando Vamos ver quem vai me achar primeiro Mano, a galera tá tudo aqui Se li Tão preparados? Aê Todos prontos? Sim Coloquem a gol pra todo mundo Chama a tropa 3, 2, 1 Rapaziada Mano, acho que já foram Eles tão vindo 3, 2, 1 Léu, que dava anel Pra cá não ia estar 1, 2, 1, 2 e aí! 1, 2, 1, 2 e aí! 1, 2, 1, 2 e aí! 3, 2, 1, vai lá! Vai lá! É a Blaze! É a Blaze! É a Blaze! É a Blaze! Léo? Que dá um anel? Léo, nego do bolo! Eu vou lá embaixo! Eu vou acreditar lá embaixo! Achei! Certeza que tá aqui! Léo! Léo! Tá aqui certeza! Não! Mano do céu! Olha a galera vindo! Pô, a galera insana! Mano, correu bastante gente aqui pra fora! Muita gente aqui pra fora! Mas são... Mano, já todo mundo indo pra fora! Léo! Que dá um anel! Mano, o Léo ia ser esperto! O Léo ia ser esperto, mano! Mano! Quebrou! Ai, o Léo é muito grande! Eu vou desligar as minhas óculos! Eu vou desligar as minhas óculos! Mas não tem muito tempo! Ai, eu vou desligar as minhas óculos! Mas não tem, eu vou desligar as minhas óculos! Mas não tem sua carteira! Ela já위 ela! Eu vou desligar! Já tá aqui! Não. Já achou? Estou aqui procurando ainda. O Mikatô vem vendo as ervas. Ele não estava vendo as ervas. Esse buraquinho. Eu estou olhando essa caixinha aqui. Vamos lá. Vamos para um lugar excelente. Eu vou seguir por cima. Porque ele está nas árvores. Ele está nas árvores. Mano, na árvore, espelhosa. Aqui, olha. O que é em cima? O que é em cima? Em cima, em cima? Deixa eu gravar. Não pode ir lá. Mano, aqui não sei como que ele ia ter que coisar. Aqui também não. Beleza. Ah, faz aqui. Achei. 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 Ah, você achou que você ia puxar o pé dele lá do outro lado? Achou. Ah, você achou que você ia puxar o pé dele lá do outro lado? Ah, aí não vale. Ah, mano, já me acharam. Como assim? Não, eu estou desconfiando seriamente que vocês... Que vocês... Não, sério. Espio. Espio. Não, você espio não é possível. Espio, espio, espio. Os caras veio direto aqui, mano. Cara, eu espio. Os caras veio direto. Pergunta para os caras lá se eu espiei. Você veio direto. Eu estava sentado no sofá. Você nem olhou em outro lugar, você veio direto. Pergunta para os caras lá. O Boquinha não olhou, não. Não espiou, não. Eu olhei, ó. Eu estava sentado no sofá o tempo todo. Ele não espiou, não, mano. Mas ficou muito fácil aí, ó. Viado chinelo, hein? Já ganhei, eu não viado. Eu estava junto com o Boquim. O Boquim já tinha falado, o avião. E aí, vai confiar? Mano, era o desafio. Se eles... Já achou sair? Não vai sair daí. Já é ela. Ô, Márcio. Márcio, eu espiei, Márcio. Eu espiei ele se escondendo. Mano, de verdade, ó. Então tá bom, ué. Eu não sei. Ele espiou. Você não vai sair daí. Mano, eu me dei direto. Ela deu um minuto, mas eu não me montou. Eu pensei que eu estava no melhor esconderijo da casa. Foi muita sorte, viado. Foi muita sorte, juro por Deus. Sério? Foi, mano. Juro por Deus. Eu pensei na avião, mas eu vi assim, nunca. Ah, cara, cada um foi. Eu vi correndo direto, mano. Ele tá no avião. Porque quando eu falei de avião, você, antes do vídeo, que você ia no avião, você deu uma sequitadinha. Não. Deu, viado. Eu acho que não. Deu. Foi esse cara dele pra fora. É, mano, ó. Tá até pendurado. O prêmio é de seis. Ele viu ou não viu? Ele não viu. Ele não viu, não viu. Ele não viu, ele tá junto com nós. Ele tava sentado. Ele tava sentado no chantinho do sofá. Não tava, Bruno. Ele tava falando de verificado, que não vai ser verificado mesmo. É, tomar no nariz. Já não vou ser verificado. O Márcio não quer que eu seja verificado, ainda não sei se quer roubar meu prêmio. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Pega o dinheiro, boquinha. Eu vou pagar uma matéria. Pega os milão e compre os verificados. Eu vou fazer isso. Isso. Já tá pago, já. Já tá pago. Mas você não vai verificar, não. Parabéns, boquinha. Porque eu pensei que foi o mais rápido. Direto, mas foi muita sorte. Ah, eu tava vendo. Ah. Aqui, hein, cameraman. Pelo amor de Deus, você não tá trabalhando, não. Ah, vai falar, rapaz. Eu falei, ah, não vou ir, não. Não, aí o boquinha veio e achou. Não foi muita cagada hoje? Foi, 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 foi. Crião. Mas eu tô amejado. Sabe por quê? Rapaziada, lá atrás não deu pra sair, não. Ah, não gostei não, viu? Vem, Bruno, vem. Ajuda ali. Nossa, o leite português. Ajuda, Bruno. Não, eu tô entendendo o Bruno. Vai, vai, vai. Nossa. Eu tô laçando. Como é que você é? Ah, caralho, você é forte. Quantos metros pra rejuntar você, será? Mano, boquinha. Mano, ó, eu ia procurar aqui, ó. Sabe por quê? O C foi o melhor espião de todos. O esconde-esconde que o Renato fez, o Gu e o Avento ficou aqui dentro fazendo não sei lá o quê. Isso ficou horas aqui, a gente não achou. Eu vim aqui e fiquei batendo aqui. Olhei o chinelo balançando aqui, ó. O chinelo balançou. Aí eu falei, peguei. Aí, não sei se o James não entendeu, o James abriu a thumb e falou, eu que achei. Eu que achei, é verdade. Tá lá, bota o vídeo aí, o editor. Achei, achei. Achei. Ah, você achou o seu pé dele lá do outro lado? Mano, de verdade mesmo, o boquinha pegou pro meu pé primeiro. Ah, deu um susto. Porque ali, ó, tá vendo? Tem um buraquinho, ó. Eu varejando super fundo. Ah, tô vendo. Aí eu tava vendo vocês assim, eu falei, ah, eles tão vindo, eles tão vindo. Você veio direto, aí você deu um tapão assim. Foi isso que eu bati? Não, alguém deu um tapão ali. Foi aqui. Ah, eu puxei, arrebentou a corda lá, eu não consegui. Ah, quebrou o avião, não era. Ah, aí eu falei, caralho, esse cara tá aqui. Aí, finalizando, mano, eu tava prestando atenção na frente, o boquinha pegou no meu pé, mano. Ah! Leveu um susto. Eu bati aqui, bati, bati assim, daí não fez barulho nada, eu olhei seu chinelo se mexendo aqui. Ah, então na hora que você bateu, você tirou a capa que tava aqui. Ah, entendi. Falei pra você colocar a capa melhor, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tinha que fazer. Embaixo da lona, ninguém me achou. Vamo? É, aí. Aí, eu tive que ir no carro, eu não tinha que descoberto esse esconderijo. Eu pensei que era pra não, eu falei assim, nossa, eu já tenho um esconderijo perfeito, mano. Você vai ficar lá na mesa do Sinucro, que todo mundo devia vir pra cá. É? Debaixo da mesa, ninguém achou assim. Deixou a lona fora. Sério? Sério. Mano, então é isso, rapazes. Ô, tem que gastar dinheiro. Paga ela, cadê os mil? Mano, mil reais, bocadas. Milão? Milão pra tu. Ó, o dante de duzentos e tudo. Pra tu ser, meu parceiro. Vamos fazer o seguinte, ó. Cinquenta pra cada. É, vai tudo tomando... Tudo teu, tudo teu. É, tá tudo teu. Metade coronada, né? Ó, 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 de sexo. Tomando o nariz do sexo, rapaz. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, você gostou. Deixa o like, valeu, falou aí. Fui.